Está inaugurada oficialmente a obra de prolongamento da avenida dos Uirapurus em Nova Mutum. A prefeitura entregou na manhã desta quarta-feira o prolongamento da avenida dos Uirapurus até a rua dos Mamoeiros e com ligação na rua dos Cedros e perimetral das Samambaias. Essa é mais uma obra que faz parte do plano Mutum 2020 sendo entregue oficialmente para a população de Nova Mutum. Aqui por um investido cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Quero aqui do fundo do coração agradecer ao seu Alfredo Lang, presidente da Cevale, aqui também representado pelo Jaime e o meu amigo Marildo, que hoje não está mais aqui, mas que foi também fundamental. Agradecer ao Magrão, da ADM, prontamente também se colocou à disposição e nos ajudou para que isso acontecesse. Ao Ademir, da Associação Recreativa e toda a diretoria, que também entenderam a importância dessa obra. Então, teve um trâmite depois de todos os acertos feitos e eles aceitando a doação da área, mas teve todo o processo de cartório, de desmemoramento de área, que levou um certo tempo à burocracia. Mas hoje, felizmente, temos aqui entregando a obra pronta, totalmente já urbanizada, com iluminação de LED, os canteiros já arborizados. Então, fico muito feliz de fazer, mais uma vez, parte da história de Nova Mutum. O presidente da Câmara Municipal, vereador Altair Albuquerque, destacou a parceria do Legislativo na importante obra para a cidade. Diversas tratativas com as empresas, juntamente com o Poder Executivo, seja com a Cevale, com a ADM ou com a Associação Recreativa, a participação efetiva dos vereadores e, posteriormente, a aberturas de crédito para investimento nessa prolongamento da Avenida Irapuru. Seja na parte da abertura, do asfaltamento, como também na parte de iluminação, de jardinagem, enfim. Todas as ações que estão sendo feitas e serão feitas aqui nesta avenida, o Poder Legislativo teve participação efetiva. A abertura da avenida e ruas mudaram completamente a mobilidade urbana na região e trouxe mais segurança no trânsito. Para o vice-prefeito Leandro Félix, a obra também representa crescimento no setor empresarial, já que outras áreas podem ser ocupadas. Vale ressaltar também que, em relação a toda essa parte de mobilidade, com a abertura dessa avenida aqui, a gente traz também a possibilidade de novos investimentos. Então, hoje, esses terrenos que estão vazios aqui, com certeza, num breve espaço de tempo, vai estar com novos comércios, novas moradias. Então, isso vai trazer investimento e progresso para a nossa cidade. Então, isso vai trazer investimento e progresso para a nossa cidade.